Sua aposta foi recompensada e logo o time estava enchendo os bolsos. O mundo de Tim desabou quando as taxas de juros dispararam e o valor da madeira caiu. Tim se recusou a desistir e recomeçou do zero. Ele se recuperou e aos 39 anos havia erguido outra fortuna. Mas Tim encontrou uma oportunidade tão grande que abriu mão da aposentadoria. Ele comprou 20 mil hectares no interior de Montana e começou a construir casas de campo de alto padrão. O local foi chamado de Yellowstone devido a sua proximidade do Parque Nacional e foi um sucesso instantâneo. Hoje mais de 300 famílias tem propriedades aqui e cada uma delas custa até 16 milhões de dólares. Como Tim é dono da montanha, este é o único clube particular do mundo com sua própria estação de esqui. Quando todos os 864 lotes estiverem vendidos, Tim terá acumulado outro bilhão de dólares. E agora ele tem uma ideia ainda maior para ganhar ainda mais. Tim percorre o mundo em busca de novos destinos para satisfazer seus sócios milionários. Ele tem uma clientela exigente. Este é o Tamarindo, seu resort na costa do México. Tim tem duas casas. Esta vale cerca de 8 milhões de dólares. Percorrer suas casas e investimentos ao redor do mundo não é tão difícil, já que Tim tem cinco jatos particulares à sua disposição. Eu sempre digo, se eu derrubar o último, a última coisa seria o avião. Você sabe, eu acho que tem 8 anos desde que eu fiz um avião comercial comercial, except que eu fiz um ano passado, de Paris para Istanbul, porque eu não tinha escolha. E eu acho que todos devem ser necessários de tomar um avião comercial comercial a ano, se eles têm um avião privado, só para manter a humilidade e a apreciação do que eles têm. Outro aspecto essencial da vida de Tim é a música. Ele tem seu próprio selo musical. Vamos ver o que você vai tocar. Tim nunca largou a guitarra. Nos últimos 10 anos, ele conta com um parceiro para compor canções. A música hoje é muito mais importante, provavelmente, do que em todas as coisas da minha vida. Porque eu escrevo muito mais e, na verdade, estou me tornando um melhor cantor de canção. E eu realmente gosto disso. Eu amo estar no estúdio de gravar. Quando o furacão Katrina devastou Nov'orleãs em 2005, Tim compôs uma música de sucesso que arrecadou 120 milhões de dólares para a caridade. Nós estamos envolvidos no evento Katrina. Eu trouxe aqui o Grupo Warner Music Group e o NBC, e nós lançamos esta placas de Humanidades em Nova York City. Nós começamos a construir um habitat para os homens, e isso foi realmente algo especial para mim. Além de usar seu dinheiro para ajudar pessoas a reconstruir suas vidas, Tim claramente aproveita os frutos de seu sucesso. Então, eu não vejo nenhuma dessas coisas como extravagantes, é apenas o que eu posso ter, e eu estou muito orgulhoso por isso, mas eu não acho que é...